Fala aí meus queridos, olha quem tá aqui Eterno companheiro do ratão Negada, eu vou gravar um reactzinho aqui E o Tantan não pode sair do meu lado porque ele é baby E ele vai ficar aqui junto comigo Mas eu vou centralizar uma câmera nele aqui Porque ele vai reagir As minhas reações Sacou? Câmera Tantan fez, fica aí Fica aí Tantan Fica com a câmera não né Fica aí, fica aí, isso aí Padrão Porque os gritos que eu vou dar De bolede Ele vai dar também Tá querendo fuder meu fone aí né arrombado Seguinte, hoje nós vamos reagir E eu vou comentar pra vocês Os drifts Que deram errado Na vida da galera Vambora Vai dormir cara Vai fazer alguma coisa na vida Pra ajudar Deus no mundo Isso aí, vambora Tinha talibã E... já Começou Ó, ó Já jogou Já jogou, já jogou Já jogou, vai Jogou, agora Já ouvi pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não to acreditando nisso Calma aí Que foi né Que que foi É, o cara se fodeu aqui O cara se ferrou amigo Calma aí Complicado essa parada aqui Calma aí Deixa eu ver aqui de novo Pelo que eu entendi O volante sai O que que tu quer cara Quero café Ah meu Deus Como é que eu vou gravar um rolê Putiga aqui embaixo hein Ó meu Deus Cadê ele? Oxi Tá aqui do meu... ele quer subir Vem cá, vem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É isso Fica aqui comigo Fica aqui comigo Tu gosta de colo Que eu sei que você gosta de colo Tem todo mimadão com esse bagulho de colo Então eu fico aqui Isso ai Vamo ver de novo aqui Agora começando ai a vera hein Vambora pelo que eu entendi O cara tava no drift né O cara tava no drift quando ele virou O volante foi Tá fudido Eita Caralho hein Caralho hein Não prendeu o volante Está de sacanagem Ih ó Árabe hein Tá chegando Toiata Highloops Caralho Ê Ê Ê Fica fiado Caralho ele destruiu o carro Pô 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 Porque tu não vê Eu tô fudido É eu tô fudido Ó bora ver aqui de novo Porque o cara O que que acontece Esses árabes ai Tem costume de mandar uns drift Eu vi um ai Que ele anda de dois rodas O cara Amor de tu tá botando ai né Tu viu ai Só que tem uns que se ferra também né Tem uns que se ferra também E sai que cã na bandeja Sai que cã na bandeja hein É é Morreu Tantan E ai Isso ai ó É ROTA É ROTA Tentou driftar Eu não sei o que que eu tô Sabe qual o problema O que acontece ó Ó Deixa eu explicar Aquilo ali é uma Toyota Hilux Eu não sei porque A polícia de São Paulo Compra aquela merda Porque aquilo ali Não passa no teste do Alce Pra quem não sabe o que é o teste do Alce O editor tá botando ai Cê viu O que que é o teste do Alce né Não passa bicho Não passa E tomou boi Tomou boi Ai vai e compra o treco Que não passa no teste do Alce Ó Epa carai Ó Ó Chorou né Chorou não Chorou? 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 Vamos ver se o cara é bom Mandou um cavalinho de pau Boa Acertou Agora vai vai Mitou Ai Ai Que bom diferencial do carro hein Esse daí saiu rodinha Eu não vou nem discutir Acidentes acontecem Acidentes acontecem Acidentes acontecem Ó Boa 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 Mandou o Drift Mandou o Drift Ihhh Só o Laranjinho escapou ali pra não ver ó Porque o primeiro é o Rolls O outro erra também ó Laranjão Caiu É não Vamo ver ai ó Árabe Caralho isso é um Drift Driftou 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 Boa Porra aqui Sou eu Ê Ê Ê Ê Caralho mano É muito perigoso né Ficar vendo essas paradas ai O cara subiu em cima do carro gordinho Aí ó Nissan 370Z Padrão 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 Vai rodar vai rodar vai rodar Agora roda Porra ó Caralho viado Saiu rodia Saiu rodia tu viu tá Saiu rodia nego E saiu o Valda O Valda É Valda? Vanda? Sei lá É um carro russo Ó como é que ele foi No mato No mato No mato ó Eita Aí complicou Aí chamou E aí Tantachão Fica confortável aí Vai mandar um drift Vai mandar um driftão Vai mandar um driftão Caralho 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 Faleceu Eita porra Caralho ele chamou Ota É a vida né Ah sai da frente porra Sai da calçada Saiu o pneuzinho Acontece Acontece Olha a BM triste A BM tá triste Que liga Foda-se né Eita 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 Caralho Ai pegou no gordo Ei Caralho namaraçada Ai não Que 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 quebrou aqui dele Que 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 foi o carro ou o celular? É o celular Uma pistola Calma aí Tantan Calma ai continuing Quer ir pro chão Que ka ir pro chão Eita Arabe oh Vai pro chão vai Vai pro chão Calma ai deixa eu botar ele no chão aqui É a minha vida nemo É aquilo Eu tô junto com diseases Ele tá junto comigo E a gente tem que ficar junto, mas sempre filmando o tantanzinho Sacou? Vambora, bota aí Eita caramba, ó Ó, mas deixa eu repetir isso aqui O cara já foi botando a mãozinha pra fora falando Vai dar merda, vai dar merda Tipo, vai dar merda galera, sai da frente Não, eu acho que ele foi comemorando ali e deu merda sozinho pra ele Eita, foi, foi pro mato Foi pro mato não, foi pro gelo, nego, ó Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Garoteou Mas sem comportamento normal, cara, na moral Tá foda tu, tu vai derrubar essa câmera Vou ter que botar essa câmera aqui Pra te filmar aí, né Te liga aí, filho Quero ver agora tu me tá, vai Tá bonito, tá padrão Tantanzinho? Show? Fica aí no chão, já tô acabando aqui, nego Aí a gente vai dormir, tá bom? O robô tá acaminhando pra te filmar, ó Só arrombado, aí tu sai da câmera Não morde fio Não morde fio, nego Padrão, vambora Vambora, vambora, outro desastre Mas que diabo foi isso? É eu, hein Tá podre essa porra Olha, ó Carril Russo Caralho, chapa Deu pro mato Não aguentou Não aguentou, né, filho Ooooooo Eita Mano, na moral, na moral Tô cagando pro acidente Mas olha o driftinho que esse Na moral Toca o drift, filho Que esse azuzinho deu, ó Tu, 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 tú two Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu Du, tu, tu Tem, tem, tem Tu chamou Ahhhh Destruiu a BMW O Army 3 O que tu tá fazendo aí, Robalho? Huuu quando bota pro chacinha porque foi triste fala aí pessoal do youtube beleza cavaco na area galera cavaco na area hei ah mas não é um filho da puta esse Augusto velho é é um filho da puta lá vai lá vai lá vai lá vai com esse cara eu não sei uuuuuh mandou a porra lado errado que isso mano olha o gordinho Segura o carro aí, aí, mano! Mano, 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 eu nem entendi, tu entendeu, Tantan? Tu tá mordendo perninha aí, né, arrombado? Eu não entendi não, nego, porque tipo, o Gordinho foi, o Gordinho caiu pra fora do carro, e o outro foi tentar segurar o carro! Lá vai, lá vai! Lá vai pro Volvo! Holy shit! Boa motinha! Vai pro chão! Eita, chegou o menino! Delega moto! Delega moto! Delega moto, dá uma moral, dá uma moral! Negoci caga com essa daí! Não é não, Tantan? Tu não mijou não, né? Mijou não, né, filho? Mijou não, né? Êêêêê, tô! Ó o fecho de mola, como é que tá? Samba, samba, samba! Samba Juliana! Samba, 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 samba! A Juliana quer sambar! A Juliana foi pro mato, meu! Lá vai o carro amarelo! Padrão! Caramba! Eita! Caralho! Na moral, o cara soltou o porta-malas, viado! Ih, ó! Criancinha! Tá de sacanagem com a muleque! Tá de sacanagem com a muleque! Você só no chevette? Porra! Deixa o like aí, amigo! Ai! Quebrou, ó! É sério? Que ele foi com aquela roda ali mesmo? É porque ele não sentiu a merda que ele fez, né? Ó, deixa o like! Ó! É isso daí, meus queridos! Esse actzinho aqui foi feito com carinho, mas vocês sabem a condição que eu tô. Eu não posso deixar esse filhote aqui sozinho lá fora me trancar da cabine pra estar gravando o vídeo. Então eu tô gravando esse videozinho aqui pra geral e pá! Deixa seu like gordo aí! Se você quer mais react com o Tantan desse jeito assim, com ele falando que ele tá falando pra caramba, né? Ele também comenta, né? Tanto que ele tem a câmera aqui, ele comenta também, sacou? Deixa o like aí se você gostou desse estilo de react aqui com o Tantan! Eu tô indo nessa! Ratinho seu! Tem que aproveitar, né? O cara tá aí, não pode ficar sozinho! A gente vai do útil ao agradável! Valeu, nego? Fui! Um dia...